Quando o crime se infiltra na lei, o PCC e o Comando Vermelho na PGR, uma notícia essa semana bombástica mostrando o esquema de corrupção, o nível que nós encontramos no Brasil. Uns dez dias atrás nós tivemos uma notícia que 43 mil armas eram parte de contrabandos. 43 mil armas. Chegava a 1.2 bilhões, cara, bilhões com o B, que o Comando Vermelho, que o PCC compravam, pagavam por essas armas. E, claro, alguns aí diziam que as armas que os bandidos tinham eram armas do CAC, que foi uma tremenda mentira. E agora nós temos essa notícia de que tem muita coisa ali feia, mesmo envolvido na PGR. Quer dizer, a gente começa a ver a bandidagem envolvida na política. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o próprio Barroso, falou explicitamente que tem a política, tem corrupção e tem envolvimento com o Comando Vermelho, com o PCC. Está tudo interligado em várias áreas. É disso que nós vamos falar hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, deu o seu joinha. Esse é o nosso vídeo número dois do dia. Nós fizemos o vídeo às seis da manhã, que é muito importante que você assista sobre a sinuca de bico do Lula, que o Lula pode cair se isso acontecer. E agora vamos falar sobre essa coisa que é maquia velha, é um negócio assim perigosíssimo que nós precisamos conversar com você. Vamos conversar, eu quero botar essa matéria aqui primeiro. Olha só. Primeiro nós temos essa matéria aqui no Estadão. PF descobre elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho dentro da PGR. Vagner Vinícius de Oliveira Miranda, analista procensual da Procuradoria Geral da República, apontado como integrante do núcleo financeiro da quadrilha que importava arsenal bélico europeu via Paraguai, tinha livre acesso ao sistema de dados internos, podendo, eventualmente, acessar informações sensíveis. PGR diz que tomou todas as medidas cabíveis nas esferas criminal administrativa. Vamos entender mais sobre isso. Nessas últimas semanas, para acrescentar nesse rolo todo, nós tivemos o caso aonde? Lembra quando o Moro descobriram uma ação que eles queriam sequestrar o Moro? Lembra disso? Nessa mesma investigação, descobriram também que esses mesmos criminosos chegaram a investigar o Lira e o Pacheco. Exatamente. Tudo isso começa a se revelar na mesma hora. Então agora você tem alguém dentro da PGR, a pessoa dentro da PGR tem acessos. acessos a quem? Acessos a quais informações? Que informação esse cidadão estava vendendo para o seu grupo de bandidos? Que informação era essa? Então isso que é o problema que a gente vive hoje no Brasil. Vamos ver essa matéria aqui para entender mais do que se trata. Vamos lá. E tem outras coisas que a gente vai falar hoje também com você. Olha aqui, ó. Investigação aponta a conexão financeira do PCC e do Comando Vermelho dentro da PGR. Analista da Procuradoria Geral da República é apontado como integrante núcleo da quadrilha que importava armamentos da Europa via Paraguai. Aqui você para e vamos já mostrar algumas coisas que a esquerda já está levantando erroneamente. Primeiro, que eles mentiram dizendo que as armas chegavam ao crime através dos CACs. Mentira. Comprovado que CAC não tem nada a ver com isso é contrabando, dinheiro pesado, alguém até mesmo dentro da PGR que está fazendo o movimento. Esse é um. Dois. A esquerda vibrou dizendo que eles prenderam, eles, olha só, o governo Lula sim, está indo atrás dos bandidos prendemos os bandidos blá, 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 blá. Mentira. Mais uma mentira. Essa investigação ela começou no governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que fez toda essa investigação que prendeu esses bandidos que recuperou armas e ficou descobrindo quantos milhões bilhões era usado em armamentos. Então que fique claro essas duas mentiras. Se alguém fala que isso aí é mérito do governo Lula chamam de mentiroso. E se fala que a arma vem do CAC chama de mentiroso mais uma vez. Porque foi o Dino que ficou espalhando esse montão de mentira. O cara que eles querem para o STF. Vamos lá. A operação da COVO da Polícia Federal que investiga integrantes do primeiro comando da capital o PCC e do comando vermelho o CV tem como alvo um servidor do Ministério Público Federal que trabalha na Procuradoria Geral da República. Analista processual Wagner Vinícius de Oliveira Miranda é apontado como um suposto integrante do núcleo financeiro da quadrilha desarticulada na operação federal. Os investigadores analisam supostas operações entre uma empresa na qual o servidor é sócio em uma companhia com contas usadas para recebimentos de pagamentos de armas e drogas controladas por Ângel Antônio Flecha Barrios apontado como intermediário da quadrilha que atuava na fronteira do Brasil e o Paraguai. Barrios estabelecia as principais funções brasileiras facções brasileiras com pistola fuzil e munição de grosso calibre. Então Barrios é o que abastecia as principais facções brasileiras com pistolas fuzis munição de calibre grosso. Olha isso pessoal. Servidor suspenso da PGR A Justiça Federal da Bahia determinou que a PF vasculhasse a casa de Miranda também foi decretado o afastamento cautelar do servidor da PGR por 30 dias com a suspensão de acesso a sistemas internos ou externos que ele tenha por conta do cargo que ocupa. A Justiça entendeu que a medida era necessária para uma vez que Miranda livre acessa os sistemas de dados internos podendo eventualmente acessar informações sensíveis relacionadas à operação. Claro, toda investigação é feita e eles conseguem ver. O servidor tinha cadastro ativo no sistema tribunal regional federal da primeira região e acesso a todos os processos incluindo aqueles classificados como sigilo. Miranda é citado como integrante de um grupo de pessoas que figuram nos comprovantes depósitos e que permitiam o uso de suas contas bancárias para o recebimento de pagamento de armas e drogas por parte de criminosos do Paraguai segundo a Polícia Federal. O servidor passou a ser investigado depois que a PF encontrou seu nome em meio a análise de dados de barrios responsável por repassar armas ilegais importadas da Europa para o primeiro comando da capital e para o comando vermelho. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte o que acontece no Brasil é uma vergonha porque nós temos por exemplo eu botei um vídeo acho que foi uns dois dias atrás da Tabata sendo roubada é alguém deu um murro no carro dela no vidro ela jogou o celular no chão então o celular não foi roubado ela não teve nada roubada porque jogou tudo no chão mas o vidro quebrou cortou o rosto dela e ela ficou muito com medo ficou apavorada claro que sim mas o problema é que quando a gente quer aumentar a pena para os bandidos ela é a primeira a defender os bandidos ela é a primeira a achar que o bandido é vítima da sociedade eles da esquerda são os primeiros a fazer esse tipo de coisa para botar tornozeleira em vez de botar na cadeia então o problema do Brasil é que as pessoas não vão presas por exemplo uma pessoa que vai ser presa por esses processos aqui com armas perigosas etc e tal vai pegar sei lá 10 anos de cadeia 6 anos de cadeia e logo vai sair o que acontece essa pessoa que vende uma arma para uma quadrilha essa pessoa é tão responsável pela morte quanto essas pessoas que estão matando eles estão vendendo armas para o crime organizado o crime organizado está matando policiais inocentes pessoas então eles deveriam pagar por esses crimes também mas não pagam por simplesmente um roubo ou um contrabando que não dá em nada nesse Brasil que a gente vive hoje então é muito perigoso esse sistema que a gente vive então está aqui como é que a gente como é que as pessoas vão acreditar na justiça como é que as pessoas vão acreditar que justiça pode ser feita quando a gente vem senhorinhas com bíblia na mão sendo presa por 17 anos mulheres que são faxineiras sendo presa por 17 anos e bandidos contrabandistas de armas pesadas pegarão aí 6 anos 7 anos serão soltos como é que o brasileiro vai acreditar na justiça não é possível e o problema é exatamente esse ele divide a população a população fica dividida e aí a população dividida ela não segue mais o certo e errado ela não segue mais o certo e errado ela segue o time por exemplo quando você gosta do seu time eu sou flamenguista quando você gosta do seu time normalmente você não se importa se o gol é de mão se o gol está impedido se o pênalti não valeu seu time ganhou ganhou porque você torce para o seu time e o Brasil se tornou dois times o time da direita e o time da esquerda e as pessoas principalmente da esquerda começaram a perder qualquer tipo de princípios o que eles querem é a derrota do inimigo independente de como ela seja legal ilegal perseguição não perseguição eles querem a queda do inimigo deles o que eles não entendem é que amanhã esses poderão ser os seus inimigos também é isso que acontece então quando a gente vê essas coisas aí é um lutando com o outro todos deveriam ver essa questão de armamento ilegal como algo ilegal que deveriam ser presos por anos não é político é lógico é crime e muita coisa está acontecendo falando nisso vamos falar de quem mais do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes ele teve presente numa reuniãozinha aí que eu vou dizer pra você é complicado o que a gente vê no nosso Brasil a gente tem que engolir sapo todos os dias olha só isso aqui pessoal olha isso ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior eleitoral bom 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 Obrigado, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é complicado, pessoal. Isso aqui é complicado porque eu digo pra você que isso aqui é complicado. Porque é o que a gente acabou de falar. As pessoas estão contentes da vida. Olha só como é a incoerência. Porque você sabe que no nosso canal a gente luta por coerência. Olha a incoerência. A esquerda luta para soltar pessoas que estão presas. Nós acabamos de ver semana passada uma pessoa, um criminoso chefe de quadrilha que estava preso e pegou uma pena de 70 anos. Ele foi julgado, condenado, pegou 70 anos de cadeia. E colocaram uma tornozeleira nele e colocaram ele em casa. O Cleizão, que foi morto dentro da papuda, dentro da cadeia, ele não tinha sido julgado ou condenado. Tinha um pedido de soltura pela própria PGR e não foi solto. Pra você ver o nível que nós vivemos hoje no Brasil. Então, essa mesma esquerda, eles lutam para diminuir a pena e não aumentar. Eles lutam para que não venha colocar uma idade... Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tem 10 anos de idade e você é preso. No Brasil você tem que ser maior de idade. O cara que é menor não acontece quase nada com ele. É quase impossível o menor ser preso no Brasil. E a esquerda luta por isso. Mas quando as pessoas que estão presas são pessoas que são de direita, aí eles querem que essas pessoas fiquem na cadeia pra sempre. A diferença é que a que eles querem que seja solto são criminosos, que mataram, que roubaram, que fizeram coisas violentas, coisas erradas. E já as que estão presas são pessoas que algumas delas cometeram o erro de vandalismo, quebraram tudo, mas foi isso. Não tem um recorde criminal, não cometeram vários crimes, coisas assim. Então você vê o absurdo que a gente vive hoje. A incoerência. Eles estão gritando, aplaudindo o Alexandre de Moraes e gritando, não, há anistia, sem anistia. Eles não querem que essas pessoas sejam soltas, mas estão trabalhando para que bandidos sejam soltos. Pasme, pasme. E eu digo, por que eles estão gritando ali, elogiando, aplaudindo o Alexandre de Moraes? Se, na época que o Alexandre de Moraes foi indicado para o STF, foram os mesmos que lutaram para que o Alexandre de Moraes não fosse um juiz da Suprema Corte. E amanhã, esse mesmo Alexandre de Moraes, que está num evento político, que na minha opinião não deveriam estar, está num evento político nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que não acontece, mas eu, pessoalmente, nunca vi um ministro da Justiça dos Estados Unidos em um evento político. Nunca vi. Não estou dizendo que não aconteça, estou dizendo que eu nunca vi. Nunca vi. Então ele está num movimento político, ele fala bem do Lula, mas amanhã, quando ele for para cima do Lula, aí eu quero ver o que essas pessoas irão dizer. Vão estar dizendo não, anistia? Vão estar aplaudindo, vão estar elogiando ou estarão vaiando o Alexandre de Moraes? E a mesma pergunta eu faço para a direita também. Amanhã, quando o Alexandre de Moraes for para cima do Lula, você vai estar aplaudindo o Alexandre de Moraes? Vai estar vibrando com o Alexandre de Moraes? E qual vai ser a sua posição como alguém de direita? É complicado, né? Porque, poxa, a briga é Alexandre de Moraes e o Lula. Torço para quem? Eu já falei para vocês. Eu torço para a briga. Eu torço para a briga. Se eles estão brigando, eu torço para a briga. Mas realmente fica complicado. Mas as pessoas precisam observar isso. Precisamos abrir os olhos e ver que o nosso Brasil está indo pelo caminho errado e nós temos três anos para salvar o Brasil. Três anos! Então vamos nos unir. Vamos estar juntos para conseguir salvar o Brasil disso tudo que está acontecendo hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Não esqueça de dar o Pix, pessoal. Se você não pingou o seu Pix ainda nesse mês, tá aí, ó. Vida Gringa Pix, arroba gmail.com Tá faltando a grana para a gente comprar o computador. Tá faltando aí. Já consegui já comprar o microfone sem fio para que eu possa melhorar aqui. porque com o microfone com fio, eu não consigo fazer as coisas aqui no quadro, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês depois. Agora são 10h30 da manhã, mais ou menos. 10h20 da manhã. Então mais ou menos lá para as 3h da tarde voltaremos talvez com uma live mais longa para tentar sentar e responder suas perguntas, tá bom? Deus abençoe a todos. Te vejo mais tarde. Entre no grupo do WhatsApp, galera.